Choveu pra o lado dela O passo do arroio tá cheio Cruzei pra o lado de cá Com a guanaba do arreio Ensilhei de manhãzinha E o dia por trás do cerro Clareou com a égua madrinha Quebada lava o sincero Larguei de chapéu tombado Espora batendo riso Lembro de um rancho barreado Onde abanei pra um sorriso Vaja com Deus, disse ela Escutei na voz do vento Usted também, minha bela Me guarde em teus pensamentos Gritei com a minha tropilha Me balanceei sobre os bastos Se a vida me fez forquilha Do que sou nunca me afasto Aprendi que meia doma Talvez não pague o que quero Se eu não merecer a soma Da outra metade que espero Se eu não merecer a soma Da outra metade que espero Da outra metade que espero Eu vinha num colorado Pingo de segunda sova Que tinha na testa pintado Um risco de lua nova Por diante um lote de potro E uns redomão pelo meio Uns mais malino que os outros E os mais costeados de freio Minha tropia, meu mundo Não vivo, não sou liberto Se eu não andar nestes fundos Onde de tudo estou perto Eu somente tenho pena Depois de cada golpeada Tocar teu rosto morena Com as minhas mãos calejadas Sou domador Não por farra Mas por gostar deste ofício Costeio de corda e garra Deixo sem balda e sem vício Porém nem tudo se iguala E a mala a suerte consome Quando o destino embulsala Algo mais potro que o homem Quando o destino embulsala Algo mais potro que o homem 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 Algo mais potro que o homem